Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6 Diz assim a palavra para nós Por esse motivo, eu te exorto a reanimar a chama do dom de Deus Que recebeste pela imposição das minhas mãos Pois Deus não nos deu o Espírito de divindez Mas de fortaleza, de amor e de sabedoria Não te demores portando o testemunho de nosso Senhor Nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho Fortificado pelo poder de Deus Amados irmãos e irmãs Pregadores e pregadoras Nesse instante, ao introduzir essa pregação Começa a palavra de Timóteo Quero trazer para nós a necessidade de nos realivar a chama do Espírito Realivar a chama do amor de Deus Realivar o que Deus quer Que comece a queimar em nós uma graça pendenta Para que possamos ficar com o coração ardendo de vontade De pregar a verdade em nome de Jesus Quando Paulo exorta Timóteo a reativar Primeiramente nós precisamos pensar que Quando nós pensamos em reativamento Muitas vezes nos tem a ideia de que Isso é para aquele que não está tendo vida de oração É para aquele irmão que está se perdendo do grupo de oração É para aquele irmão que está deixando o ministério de pregação É para aquele irmão que está desanimado Os fadigados por todas as coisas e todos os fatos Na verdade Não é essa a primeira ideia que vem? Que eu preciso reavivar Porque eu estou com as minhas chamas apagadas Só que na verdade Timóteo era um servo Ativo Timóteo não era um servo que estava esmorecendo Mas Paulo exorta ele a reavivar a chama a cada dia Para que não aconteça o esmorecimento É uma medida preventiva Que a palavra vem trazer para nós É uma medida preventiva que nós precisamos tomar Em nosso ministério a cada dia É uma medida preventiva que nós precisamos tomar Na nossa espiritualidade a cada dia Aí a palavra vai complicar para nós assim Pois Deus Não nos deu um espírito de timidez Mas de fortaleza Quando eu rezava Esse tema, essa pregação Me deparei com essa palavra fortaleza Parei por um instante E comecei a imaginar O que Deus queria trazer para nós Com esse espírito de fortaleza E comecei a pensar Imaginar o que é uma fortaleza Fortaleza Eram construções Que muitas vezes colocavam Uma redonda cidade Muralhas Para Que Defendesse a cidade do Inílio Não é verdade? Então olha para o seu irmão e fala para mim Deus te deu um espírito de fortaleza Deus te deu um espírito de fortaleza Sabe o que é isso, amado, querido, querido de Deus? Um espírito de fortaleza É um espírito daquele que aguenta o tranco Que aguenta o combate Aquele que aguenta todas as dinamites que vêm Aquele que aguenta todos os combateiros Aquele que aguenta todos os tiroteios Todas as flechas Todos os ataques do inimigo Não é isso Que a fortaleza faz? Protege aqueles que estão Dentro da fortaleza Mas É ela que recebe os bombardeiros E aguenta Olha para o seu irmão e fala assim Por que você tem reclamado tanto Dos bombardeiros? Se Deus te deu um espírito de fortaleza Querido, querido de Deus É porque você aguenta É porque eu e você Aumentamos o tranco Aumentamos O combateiros É um espírito de fortaleza Que nos deixa forte Mas é lá para proteger Sim, proteger quem? Nós somos o quê? Depositários da palavra de Deus Não é isso? Então nós somos hoje Uma fortaleza Para defender a verdade Olha bem, amado, querido Pregador e pregadora Você e eu Somos Uma fortaleza Para defender A verdade da palavra de Deus Somos uma fortaleza Para defender O combate Contra nosso grupo de geração Contra nossa família Contra todas as coisas Que vem Contra nós Porque não tem Se o Espírito vai deixar barato Se Deus Deus é um espírito de fortaleza Ele vai fazer de tudo Para que essa fortaleza Arrume Então uma pressa Para que ele entre Para que ele faça Os espanhóis Mas aí Eu preciso dizer assim Paulo vem falar assim Não te verões Portanto Testemunho Mas sofre comigo Pelo Evangelho Fortificado Pelo bom De Deus E aí Nós Vamos Estão ainda lá Na história Dos irmãos Macabeus Juntas Com aquele povo Que estava Desanimado Que estava Abatido Porque eram Poucas pessoas E aí Você pode pensar assim Quantos Pensa aí Quantos brigadores Tem na sua paróquia Hoje nós Esperamos para que saem Bem maiores números Mas alguém Até comentava Quanto mais A tecnologia Arruma Meios de comunicação Menos o povo Se comunica Eu tenho certeza Que depois Eu vou dizer Gente Falar assim Eu não estava sabendo Quanto mais Tem meios de comunicação Menos o povo Se comunica Nunca vi Ninguém deu isso Mas Voltando A palavra De Macabeus Lá Aquele povo Estava Reclamando Com Judas Como que nós Um punhado De gente Vamos vencer Vamos Vencer Essa guerra E estávamos Jardim Olhando Número Quantidade De pessoas Judas Olhou Para aquele povo E diz assim É fácil Comida Para você Abrir Para você Vê Essa palavra Como ela está Escrita Aí No capítulo 3 Primeiro A Deus Como o povo Reclamava No capítulo 17 Mas a vista Do exército Que vinha Contra eles Os companheiros De Judas Disseram Como poderemos Enfrentar O danão Exército Se somos Só poucos Tanto mais Que nos sentimos Vados Porque Nada Temos Comido E aí Judas Responde Para ele O que está Lindo Versículo 18 É fácil Olha a autoridade Do homem De Deus É fácil O que é fácil A um punhado De gente Fazer-se Respeitar Com muitos Para o Deus Do céu Não há diferença Entre a salvação De uma multidão E a de um punhado De homens Porque A vitória Do combate Não depende Do número Mas da força Que desce Do céu Olha para o seu E fala isso Para ele A vitória Profetiza Esse versículo Ali na vida De esse irmão Que está do seu lado Porque a vitória Do combate Não depende Do número Mas da força Que desce Do céu Eu acho Eu acho Interessante Como ele fala É fácil Com toda certeza É fácil Para Deus Fazer um punhado De pregadores Se fazer ouvir Quando prega Uma verdade Com autoridade Porque não é Nós não pregamos Para a nossa própria força Porque nós Não somos Merecedores De ser pregadores É a força De Deus Que vem em nós É o poder De Deus Que vem em nós Que nos faz Aguentar Que nos faz Empregar Que nos faz Ir Adiante No nosso Ministério E aí Qual era a desculpa De eles? Nós estamos E ainda mais Que Somos Tanto poucos Tanto mais Que nos sentimos Por quê? Nada Nada De nos Comigo Tem pregador Morrendo em fome Diante de um banquete Que resolve Fazer dieta Que resolve Fazer regime Da palavra de Deus Na vida de oração E aí Amados irmãos Vai ficar fraco Sim Aí não vai ter jeito Aí não vai dizer Exatamente Como esses soldados Aqui Vai dizer Assim Ainda mais Que não temos Comido nada O dia Ou o dia inteiro Quanto que você Deixa passar Um dia Sem se alimentar Na palavra de Deus Só nada Do que 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 É como Estar Diante de um Grande Proquete E fazer Dieta E querer Comer Só a saladinha E a ponta Falecida É isso Que nós Pregadores E pregadores Precisamos Tomar posse A irmã de Ligal Vai dizer Para nós Na visão Do papo Francisco As folhinhas Deixar se tocar Pela palavra E fazê-la Carne Na sua vida Concreta Alguma palavra Assim A pregação Consistirá Na atividade Tão intensa E fecunda Que é Comunicar Os outros O que foi Contemplado Por isso Por tudo isso Antes de preparar Concretamente O que vai dizer A pregação O pregador Tem que aceitar Ser primeiro Trespassado Por essa palavra Que há De Trespassar Os outros Porque é Uma palavra Viva E eficaz Mesmo Nesta época A gente Prefere Dispultar As testemunhas Têm sede De autenticidade E reclama Evangelizadores De um Deus Que eles conheçam E lhes sejam Familiar Como se vissem O invencível É deixar Para se passar Pela palavra A pessoa Vida lá Em Efésios 4 E agora sim Vamos entrando No tema Desta Aperação Se devem dizer Nossa Introdução Mas Fez parte Efésios Capítulo 4 A partir Do versículo 17 Conduta De todo Cristão Brigador Portanto Eis o que digo E conjuro Do Senhor Não persistais Em viver Como os pagãos Que andam a vencer De suas ideias Frígulas Têm o entendimento Obscurecido Sua ignorância E o endurecimento De seu coração Não têm os afastado Da vista De Deus Indolentes Entregaram-se A dissolução A prática Apaixonada De toda espécie De vitoris Vós Porém Não foi Para isso Que os Dornaste Discípulos De Cristo Entenda Pregador E pregadora Que isso É para nós Não foi Para isso Que os Dornaste Discípulos De Cristo Não foi Com esse Intuido Conduta De todo Cristão Pregador Primeiramente Antes de ser Pregador Nós somos Cristãos Antes de ser Pregador Nós somos Cristãos Então precisamos De ter Uma Conduta De cristãos E aí Todos nós Sabemos o que Significa Conduta Conduta Os professores Na igreja Com sua Licença Vem dizer Assim Ver Presente Do indicativo Maneia De Se Conduzir Maneia De Se Conduzir O Luta É Uma Maneia De Se Conduzir Não é Uma Maneia Que Eu Tenho De Conduzir O Nosso Irmão Toninho É A Maneia Eu Me Conduzir Né Toninho E aí Eu quero Trazer Aqui Dentro Dessa Conduta Três Formas De Condutas Interessantes Que nós precisamos Pensar Enquanto Pregadores E Pregadoras Conduta Desonvosa O que é uma Conduta Desonvosa? Age Descumprindo O Combinado É Aquele Que Combina Uma Coisa Mas Não Cumpre Desonva O Combinado Nós Temos Um Combinado Desde Que Nós Somos Batizados Nós Somos Chamados A Ser E Esse É O Combinado De De Somos A Conduta Desonvosa Vem Em Nós Pregadores Quando Nós Deixamos De Cumprir Este Combinado Do Batismo Quando Nós Deixamos De Cumprir Este Combinado Quando Eu E Vocês Somos Chamados Por Deus Quando Eu E Vocês Somos Escolhidos Por Deus Nós Somos Uma As De Escolhidos Nós Somos Escolhidos Para Esse Ministério Não Foi Eu Não Foi Você Que Escolheu Esse Ministério Por Ele Achar Que Ele Era Bonito Achar Que Ele Era Que Estados Achar Que Ele É O Melhor Ministério Da Renovação Teresmática Ou Da Igreja Não Foi Foi Uma Escolha De Deus Em Nós E A medida Que Nós Fomos Escolhidos Por Deus E Nós Aceitamos Esse Chamado É O Combinado Que Nós Precisamos Cumprir Com O Dever De Predar A Verdade Com O Dever De Ir Nessa Conduta Honrosa Honrar Esse Combinado Com Deus Honrar A Palavra De Deus Honrar A Palavra De Deus Honrar A Palavra De Deus É Fazer Que Ela Seja Praticada Na Verdade Não É Somente Respeitar Às vezes Quando A gente Pede O Mandamento Ao Rapai Mãe Honrar Pai Mãe É Só Respeitar É Não Responder É Não Falar Palavrão Não É Só Isso Honrar Pai Mãe É Fazer Que O Nome Do Pai E Mãe Seja Honrado Honrado O Que Nós Temos A Cumprir Na Palavra De Deus Como Pregadores E Pregadoras É Fazer Que O Nome Do Senhor Seja Honrado Recebam As Honras Que E Aí Que Deus Uma Outra Volta De Conuta Conuta Moral Que Vem Ser Agir Respeitando Certos Preceitos Respeitando Os Preceitos De Deus Não Os Próprios Preceitos Não Aquilo Que Eu Digo Como Regra Não Aquilo Que Eu Acredito Ser Porque Eu Acho Que Deveria Ser Assim Mas Os Preceitos Do Senhor Ser Ter Uma Conduta Moral É Entender Que Eu Ajo Conforme Deus Quer Deus Quer E aí Vai dizer Assim Continua na Palavra Se É O O Vim Te Vem A Verde Jesus Renunciar A Vida Passada Despojar É O Inverno Corrumpido Pelas Convocências Invenenadoras Antes Eu Quero Falar Da Conta Individual Essa Conta Muito Perigosa Aquele Que Age Individualmente Aquele Que Acha Que Não Precisa Dos Outros Aquele Que É Hoje Muitas Vezes Dentro Da Igreja O Que Acha Que Olha O Espírito Santo Me Fala Assim Eu Não Respeito Mais Pelo Que O Outro Irmão Orou Ou Pronto Nós Precisamos Sim Ouvir Deus Mas Não Podemos Ter Uma Comunidade Individual Nós Vivenciamos Uma Comunidade Cristã Interessante Que Vem Tanto Deus Que Estrair Uma Comunidade Individual Age Em Comunidade Para A Espírito Santo E Muitas Vezes Eu E Você Como Pregador As Pregadoras Queremos Agir Individualmente Na Verdade E Aí O Que É Preciso Para Que Isso Aconteça A palavra vai dizer Renunciar Em Vida Passada Desbojai Dos Do 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 Corrubir As Ciências Predadoras Renovar E Cessar O Sentimento Da Vossa Alma E Revestir Os Do 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 Criar Uma Imagem De Deus Em Verdade Justiça E Santidá Renunciar Desbojai E Renovai Renunciar Deixar Para Trás Como Patineu Abandonar A capa Para Ser Lançar Na Presença Do Senhor A capa Porque O Era Tudo Era O que Ele Trazia De Verdade Na Vida Dele Era Onde Ele Escondia As Decepções Muitas Vezes De Alguém Passava Ali E Ele Se Enchia De Esperança De Receber Uma Vigalha De Receber Às Vezes Até Alguma Voz Conhecida Que Às Vezes Passava E Ele Falava Esse De É Fulano Vai Com Certeza Quando Eu Perdi Uma Escola Ele Vai Evitar E Aí Saia Com Coração Ferido Acabala Que Ele Guardava Todas Essas Decepções Nada Diferente De Mim De Você Que Muitas Vezes Na Vida Guardamos As Decepções Porque Queremos Colocar A Confiança Muitas Vezes Daqueles Que Nós Conhecemos Nas Pessoas Que Nós Conhecemos Nas Pessoas Que Estão Ao Nos Redor E Ali Nos Decepcionamos Porque Estamos Exatamente Como Parte Meu Procurando As Migalhas Pedindo As Estimolas Dessas Pessoas E Não Conseguimos Abandonar E Não Conseguimos Renunciar Essa Vida Passada Renunciar Todas As Coisas E Nos Lançar Na Presença De Deus O Pregador E Pregadora Que Quer Viver A Fortaleza Que Quer Ser Realmente A Fortaleza E Tomar Posse Dessa Fortaleza Que Deus Dá Necessita Jogar A capa Fora Quando Abandona o pecado Renuncia Despojar 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 Tirar As vestes Sujas Despojar Tirar A roupa Suja Uma música Da comunidade Praternidade Amém Que vai dizer Assim Para nós Mães Feche os olhos Amém 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 Mas não está cansado com os vestes Não está cansado com os vestes A nova e pura do recado Quando a voz se levantou Quando a voz me disse bem Pra te servir Retiro as vestes da igreja Eu deixo de ver a incerteza Minha no espelho que és tu Eu vou seguir o Cristo Prestigindo de santidade Consigo toda a gratidade Como a tua cor expulsão Onde a terra é a minha É isso Pra te seguir Retiro as vestes da impureza Eu deixo Eu vou seguir o Cristo nu Eu vou mirar no espelho que é Jesus Eu vou mirar no espelho que é O maior exemplo de pregador e profeta É isso Eu vou me ouvir Eu vou me ouvir Você já está cansado com os vestes Você já está cansado com os vestes da impureza Você já está cansado com os vestes da impureza Mancha na escada rir, a mal e cura do pecado, a mal me levantou, o meu avanço disse ver a te seguir. Em dias, neste tempo mesmo, eu deixo ver o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja, e antes pelo que és tu, eu vou seguir o Pai em cerveja. Desde assim, por favor, eu vim aqui retira esse meu braço porque eu não quero mais conviver com ele. Vocês já viram isso? Já conseguiu? Olha, eu não gosto de meu medo aqui. Corta ele porque eu não quero, mais. Conviver com ele. Já viram isso acontecer agora? Pelo contrário, quando acontece um acidente e alguém quebra a sua perna, quando o risco de amputar, ou um membro do povo, a pessoa luta até o fim por aquele membro disso. Então, amados queridos, queridos de Deus, eu pergunto nesse instante, sim, como que nós, que lutamos pelos nossos membros, não lutamos pelos nossos irmãos? Como que nós, que somos capazes de não querer perder um membro do nosso povo, e se a Palavra de Deus tem que falar que nós somos membros uns dos outros, nós temos a cara de Paulo de dizer, olha, fulano, não tenho raiva dele não, mas ele é lá e eu não quero conviver. Não é verdade? Então, amados, que verdade é essa que nós pegamos? Que verdade é essa que nós estamos vivendo nesta palavra? Nós estamos vivendo uma mentira, e a palavra de renunciar é a mentira, para que cada um sou próxima na realidade, pois vamos membros uns dos outros. Então, o irmão precisa saber que eu tenho uma satisfação com ele, pode ser sim, mas eu preciso caminhar. Vai doer? Sim. Quando nós estamos lutando por um membro para trazer ele e ficar sadio, dói, dói. Dói. Mas, nós lutamos até ressarar, até ficar sadio, até conseguir toda a restituição muscular, até conseguir todo o processo de ódio, fica até mesmo a cicatriz, mas já não vou sentir a mesma dor que acontecia antes. Então, amados, a palavra vai dizer isso sobre nós. Mesmo em cólera, não peques, não se ponha o sol sobre o nosso ressentimento. Aí o açúcar. Porque muitas vezes nós, em nossas vidas, pregamos lá na igreja, mas quando chega em casa, muitas vezes nós somos uma criataria dentro de casa, o jeito de viver dentro de casa, totalmente estérico, aos gritos, com vizinhança, exatamente. Não somos ex-mumas nessa casa. Mesmo em cólera, não peguez. Mesmo em ía, não peguez. Viveria um exemplo desse há pouco tempo. Nesse que deu aí de bem, que deu lá na infestação, né? E aí caiu, primeiro, a minha irmã de bem, depois do meu sobrinho, do meu cunhado, e a minha mãe foi visitar, nos perguntei também, o negócio estava lá na cara de mim, o negócio estava fecho. E aí, fui levar minha irmã no hospital, quando chegará a excepcionista do hospital. Ainda bem que eu não sei o nome, não vou falar nem do hospital, pode ser que tenha parênteses aqui. Recepcionista do hospital. Meu pai chegou, tinha um dareu de recheio na recepção, meu pai chegou e foi ver a vitória. Aí ela falou assim, olha, todo esse pessoal que vai aqui, é pro médico, a mulher que é morrida, é puxada, vai pro lado, e foi e falou assim, meu senhor, isso aqui é um hospital, o senhor não sabe? E ela descobriu, Eu fiquei imaginando, eu disse, meu senhor, no final do dia, essa mulher está voando em pescoço, em pescoço. Eu falei assim, gente, eu contei até dez em dez, eu acho que até cem, para não sair e falar minha irmã, vai ter a palavra só, se você não tem capacidade para ir trabalhando e atender as pessoas direito, saia aí para o outro, mas eu contentei que vai ter mais risco, vamos, vamos para outro lugar, vamos sentar outro lugar, era simples, só responder, só tem um médico atendendo, por isso está atrasado, tem muita gente, não sei, muitas outras formas tinham de responder, mas ela escolheu uma forma que faria uma pessoa sair da ira, e eu saí dali rezando, mas porque estava fervendo, e fomos para outro lugar, e aí, depois que eu salvo no meu coração, se você deixaria a ira tomar conta de você, naquele lugar de muitas pessoas que haviam pregações suas, porque nós não conseguimos guardar o rosto de todas as pessoas que veem com as pregações, mas aqui na frente nós somos um só, as pessoas guardam o nosso rosto, mesmo em ira não tem reis, é gostar, mas eu não tenho sangue de barata, meu amado querido, glória a Deus, se não tem sangue de barata, você tem sangue do cordeiro de Deus, ali na Eucaristia, amém? Amém? Então pode poder dar tudo, dizer que não tem sangue de barata não é desculpa de cristão, em cristão tem sangue de Jesus Cristo nas veias, pode suportar tudo sim, sem deixar que a ira o faça pegar, daí continua a palavra dizendo, quem era ladrão não pode roubar, não deixe lugar ao demônio, quem era ladrão não pode roubar, antes de trabalhar seriamente por realizar o bem e as suas próprias mãos, para ter com que socorrer as necessidades, nenhuma palavra lá saia da nossa boca, mas só a que for útil para a edificação sempre em corpo possível e bem fazeis aos outros que ouvem, aí muita gente fala assim, está tendo? Está tendo? A segunda não estivesse aqui para ouvir isso, e quando ela dá aquelas patatas dela lá, a torta direita sem saber quem está ouvindo, é você que está aqui e está ouvindo essa palavra toda, e precisa tomar posse dessa palavra, ser cristão pregador quer ter unção aliás, o que é unção? Muita gente fala, sabe, eu quero pregar com unção, pregador é unjido, tem que dizer a palavra unção, tem que dizer ungido, tem tudo a ver com essa regressão, ungido, Cristo, Messias, tem o mesmo significado, portanto, quando os costumes antigos vinham de ungir o rei a vi salmão, foram ungidos, eles eram considerados Messias, Cristo, eu e você somos ungidos, e por isso nós somos um novo Cristo, olha você, irmão, você é um novo Cristo, você é ungido, agora fala para ele, fala assim, vai lá para frente, o que é essa lá, é isso, porque muitas vezes você é só o óleo da unção, não é? Mas o que precisa passar para acontecer o óleo da unção, nós não teremos, é verdade? Para extrair o óleo que é usado na unção, é preciso que o fruto passe pela prensa, ser prensado para extrair esse óleo da unção, prensado nem é, não sei, essa é a verdade, todo cristão pregador precisa ser, é o novo Cristo, não cumpres o Espírito Santo de Deus com qual está selado para a retenção, veja, tem mais, está selado para a retenção, aí vamos deixa um pouquinho pequeno, bem forte, toda madura, ira, indignação, picaria, cada unha, sejam desterradas no meio de vós, bem como toda malícia, antes de ser uns aos outros com nós e compassivos, perdoai-os uns aos outros como Deus perdoou e Cristo, é o que nós pensamos para nós, que há ali um combinado que precisa ser honrado por cada um de nós, senão nós estaremos também sendo desolvosos com aquilo que rezamos, perdoai-os as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem a virtude do combinado que nós fazemos com Deus, ou seja, dizemos Senhor, perdoa-os mas só se a perdoa o irmão, é isso que nós rezamos, se nós rezamos o que nós rezamos ali já não é tratado com Deus, ali é com a nossa escolha de vida e de vivência, então amados queridos, queridos, Deus, essa pregação vem para nós hoje, nos direcionar a cada um de nós, pregadores e pregadoras, dentro de uma conduta de cristão pregador, esse reivindicamento vem para nós, exatamente, para que possamos estar na nossa nívei, que é o nosso grupo de oração, se vocês estavam lá no nosso workshop com o repasso lento, vocês lembram muito bem essa palavra, onde eu preguei, nosso grupo de oração é a nossa nívei, é a seara que Deus quer sentiar, e não tem como incendiar sozinhos, precisando nos uns dos outros, não tem como, quando você acende o fogo numa palha, a palha vai passar de um para o outro, daqui a pouco é um incêndio, totalmente, nós aqui temos a prática da queima internacional, você coloca a palha no fogo, uma palha, é pequenininha, mas daqui a pouco fica quase controlada, é isso que nós precisamos, Deus te escolheu para incendiar a serrada dele, olha para o seu irmão, se você entendeu, eu acho que 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 bom, veja como são os seus olhos, e